Joga contra e joga contra. Ataque ou defesa. Vou jogar contigo. Pode ser? Vou jogar contigo. Vai de atacante. Os bots me ganham. Ataque ou defesa. Ataque ou defesa. Ataque ou defesa. Ataque ou defesa. Par fuga. Ataque ou defesa. Ouro-poil. Co Hillary! ы masoudat! Caralho! Mara essa porra! Ah, ele não comeu bem! Ah! Defeat! Ah! 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 Você morre, você morre! Você é dança aqui, caralho. E aí E aí E aí E aí Não funcionou, apertei o F e não foi, apertei o G e não foi. Você falou F e G. É. Porra, vai tomando... Meu Deus. Olha a sua letaria. Ah, meu Deus, eu morri. Ah, tá de sacanagem. Puta que farinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Poxa, é legal esse. Você tá confortável. Todos os mods são muito bons. Bora lá, vamos galera. Tinha que ter um mod de jogo. Sem magia, eu acho que seria mais legal. É, essas habilidades. Devia ter não. Não, tirar isso adianta. Tirar tudo, ninguém pode ser. Ah então, esse é mais maneiro. Não, tirar isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! 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 Não salvou! Eu não acredito, cara! Cara! Que merda! Não! Ah! Tá lá! Não é mortal não! É só uns... O que é que desce ali? Meu Deus! Ah! Você não tomou dano por um minuto? Ah! É ridículo! É pior ainda! É ridículo! Não! Achei que eu tomei! Eu perdi energia! Não! Não! Eu não tinha visto! Ronda 5! Olha isso! Ah! 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 Acho que eu tomei assim, cara! É alguma coisa... Não é... Ah! Ah! Cansadinho! Sai daí cansadinho! Puta que pariu! O cara foi embora! Ele me largou aqui! Ele foi embora! Filho da puta! O cara jogou dois contra dois! O cara foi embora! Olha lá! Ele foi embora! Puta que pariu! Não! Não vai deixar eu salvar o outro! Ah! Até de sacanagem! Ah! Ah! Ele me chamou aqui! Ah não! Ah! 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 Vai! Mata ele! Vou esperar quanto pra matar! Ah! Tá que pariu! Por que o chão tá olhando? Ah! No caralho! Toma dano! Caceta! Toma dano! Toma dano! Ele ganhou uma energia a mais! É! Você viu! Tá uma energia acima! Tem uma energia acima! Acaba essa energia pra vencer a tua energia! Não! 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 Toma dano é sacanagem! Caralho! Que saco cara! Não! Caralho! Vá! Vá! Oh! Ah! Caralho! Que pariu! Vá! Aí, porra, dois contra um, mas tô com... Ah, corre, meu filho! Ah, tô todo mundo morto, ah, fodeu. Não, ainda era. Tomar no cu, sou um monte de competente, burro pra caralho, se for. Você tinha que ficar comigo, cara. Eu vou pra ficar com ele e a gente vai correndo aquele imbecil. Largou todo mundo, salvou todo mundo. Porra! Tchau, gente, ninja! Ninja morreu! Mas, por favor! Não, é quatro! Não, é quatro! Vamos lá! Ah! Dei! Não! Ah, meu Deus! Ah! Ah, porra, aí é foda. Três, quase em três. Aí tem mais um, porra. Esse era óbvio. Boa, filho. Boa, filho. Eu achei legal, mas, porra. O controle da covardia, porra. Tá muito bom, cara. O papai não jogou nada. Você jogou tudo, porra. De um vento da vez, você falou. Não tem como ganhar, porra.